Muito bem, agora são nove horas e dezesseis minutos, mais uma vez estamos aqui no centro da cidade de São Benedito, né? Estamos aqui numa nova loja, num novo empreendimento, é a Sacobalas. Sacobalas é uma bomboniere, né? Bomboniere completamente recheada de guloseimas, né? Bomboniere completa pra surtir, né? Principalmente aí, alguns eventos, principalmente aniversários, né? De crianças, aniversários que você realmente pode encontrar grande parte dos itens aqui. E o Iracildo já mostrou aqui a fachada, fica na Rua Deputado Vicente Ribeiro, aqui no centro da cidade, tá certo? Na mesma rua ali da Casa Lotérica, Rua Deputado Vicente Ribeiro. É a mais nova loja, a mais nova empresa, né? Nessa atividade de bomboniere. Bomboniere completa, você vai encontrar aqui bombons, chocolates, artigos para aniversário, enfim. Você vai encontrar aqui uma infinidade, ó aqui. Aqui você vai encontrar alguns tipos, né? De guloseimas. Nós temos aqui algumas decorações, também para aniversário, né? Algumas taças, nós temos ali, me parece que salgadinho, salgadinho. Nós temos aqui isopor de vários tamanhos, de vários, eu acho que geralmente o pessoal chama de litros, né? Com capacidade de litros diferentes. Nós estamos aqui, é, aqui aos produtos, né? Para aniversário. Produtos que você geralmente vai encontrar, que faz parte geralmente no cenário, é, principalmente de crianças, né? Aqui, nós temos aqui as velas com vários números correspondente às idades das pessoas. Nós temos aqui algumas decorações, tá certo? Nós temos aqui alguns itens, principalmente no aniversário de criança, principalmente no dia das crianças, você deve presentear o seu filho, tá certo? Dando a ele um presente que ele goste. Geralmente, crianças gostam de doces, gostam de bombons, né? Gostam dessas guloseimas. E você vai encontrar aqui na Sacobalas, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, aqui no centro da cidade. É uma nova loja que foi aberta aqui em São Benedito para atender essa demanda, para atender essa necessidade. E aqui, nós temos aqui diversos itens com o melhor preço, com a melhor qualidade, tá certo? Você vai encontrar aqui. Então, na hora de você presentear a sua criança, o dia das crianças vem aí, dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Então, você traz a sua criança e deixa ela à vontade para ela escolher o que ela quer realmente se deliciar, o que ela quer comer no dia das crianças, né? Nós temos aqui o geladão, né? O nome aqui é geladão. Isso aqui é um produto que você coloca na geladeira e vai virar tipo um din-din, né? Um... O pessoal chama geladinho, outros chamam de din-din. Nós temos aqui biscoitos, né? Biscoitos recheados, né? Olha aí o preço aí, ó. Preço praticamente quase que de graça. Nós temos também aqui copos, né? Uma variedade de copos, de taças. São produtos que geralmente fazem parte do cenário de aniversário. Não só no aniversário, mas também no dia das crianças. Você pode também presentear a sua criança comprando algumas coisas. Inclusive, você pode comprar um desses copos. Geralmente, a criança gosta de tomar suco, água nesses copos, né? Nós temos aqui vários chocolates. Nós temos aqui... O pessoal chama de partilha, né? Nós temos aqui a paçoca do amendoim. Nós temos aqui o pé de moleque. Também é uma coisa muito boa. Não só apreciada pelas crianças, mas também pelos adultos. Nós temos doces, né? Nós temos aqui uma infinidade de produtos que você pode vir aqui. Você que quer fazer o aniversário da sua criança, você que quer comemorar o dia da criança, dando à sua criança um presente que ela vai realmente adorar, que são as guloseimas. Mas, venha para cá. Sacobalas é o nome da empresa, a nova empresa que está aberta aqui em São Benedito, aqui no centro da cidade, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, onde você aproveita para comprar tudo com aquela qualidade, com aquele preço imbatível. Olha aqui. Nós temos aqui também, geralmente, são algumas embalagens. Eu acho que o nome é esse. embalagens para bolos, né? Você que vende bolo, aqui são embalagens grandes. Temos embalagens médias, temos embalagens pequenas. Também para as pessoas que, acho que também dá até para levar comida. Nós temos outros tipos de embalagem ali, né? Que dá para levar comida. Nós temos aqui algumas bandejas que também são utilizadas para colocar os bolos, para colocar outros tipos de alimentos. Nós temos aqui outros recipientes, né? Aqui, no caso, aqui são as... Não, são os pratos, pratos de plásticos. Nós temos aqui isopores. Olha aqui, são vasilhames de plástico, né? Que você também poderá usar, principalmente, quando você quiser comprar, armazenar alguma coisa, ou então, quando você quiser comprar. Muitas vezes as pessoas comercializam alguma coisa e você pode vir aqui, ó. Copos descartáveis, médio, pequeno, grande. Olha aí, a seção de copos. Nós temos aqui as embalagens, né? Que você geralmente necessita. Nós temos aqui canudos, né? Os canudinhos são produtos que geralmente você vai encontrar aqui, que é necessário, não só para um período de algum tipo de evento, mas é bom você ter na sua casa. De repente, chega uma pessoa e aí você já tem na sua casa. Aqui, são algumas utilidades que você usa, né? Nós temos aí algumas espátulas, tesoura. Eu não sei muito bem o nome disso aqui, não, porque... É, Loco, tu é bicho danado, rapaz. Pena, para poder... Olha aqui, abridor. Isso aqui, algumas coisas decorativas que você pode fazer. Uns biscoitinhos, alguma coisa, e você detalha com isso aqui, né? Aqui são aquelas formas aí de brigadeiro, eu acho que é. Forma de brigadeiro. E aqui nós temos aqui algumas espátulas. Cada uma tem utilidade, pessoal. Essas espátulas aí, isso aqui eu acho que é para fazer tipo... Para mexer o ovo, né? Você pega, coloca o ovo na travessa e faz a homogeneidade da clara e da gema. E aí, para você fazer isso, é necessário você ter ou a batedeira ou, então, um batedor desse daí, que é de forma manual. Aí são porta-bolos. Olha, nós temos aí diversos tipos de porta-bolos. Nós temos pequeno, médio, temos aí o grande. Aqui nós temos aqui também porta-bolos, que é de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Aqui é redonda, aqui é quadrado. Mais artigos, né? Mais artigos para aniversário. Olha aqui. Mais artigos para aniversário. Quando você for fazer o aniversário da sua criança, do seu filho, da sua filha, dá uma passadinha aqui na Sacobalas. Sacobalas é o mais novo empreendimento especializado nessa área, né? Nessa área, principalmente na área de aniversário infantil. Nós também temos aqui vários tipos de bombons. Se você tem uma bodega, se você tem uma quitanda, quer também revender esses produtos, quer ganhar um dinheirinho a mais, quer qualidade, quer preço, dá uma passadinha aqui na Sacobalas. Procura a Tamara e, com certeza, ela vai te atender muito bem. A Tamara ou qualquer uma das meninas aqui, uma delas vai lhe atender e vai lhe repassar um preço realmente camarada para que você possa, está certo? Para que você possa vender esses produtos no seu comércio e ganhar o seu dinheirinho. Aqui são formas. Formas para quem quer fazer algum tipo de, alguma coisa sobre chocolate, né? Tem essas formas aqui que você pode também usar. São pratos. Mais ou menos isso, são pratos. Nós temos aqui também outras decorações que você pode também ver. Você também pode decorar o aniversário, né? Do seu filho e toda a sua filha. Nós temos aqui também as colherzinhas, né? Geralmente o pessoal usa muito. Colherzinha pequena, tem a colherzinha média, tem a grande. Isso aqui são os números também que você pode usar. Olha aí. Balões, né? Geralmente, aniversário tem que ter balão, né? Aniversário geralmente tem balão, principalmente de menino. Menino gosta muito de balão. É tão tal que quando termina o aniversário, os meninos levam os balões para casa, né? Olha aí. São uma espécie de, não sei bem, de jarro, caneca, alguma coisa assim. Tem grande, tem de várias cores, tá certo? Tem, eu não sei se aqui é porta-bolo, alguma coisa assim. Eu tomei... É porque a Tamara, ela tá fazendo aqui o atendimento, porque senão ela ia apresentar melhor do que eu. Olha aí. Algumas... Algumas decorações que você tem, que você precisa para dar aquela, né? Aquela organizada, um aniversário para dar, para remeter a criançada, né? Dentro de um cenário bem infantil, nós temos aqui esses cartazes, né? Esses banners, acho que o nome é banner. Olha aí. Nós temos esses banners que você pode comprar e fazer a decoração do ambiente em que você vai recepcionar os amiguinhos, né? Do seu filho, das suas filhas, ou da sua filha, ou dos seus filhos. Também isso aí são... São decorativos, né? Decorativos. Nós temos aqui também embalagens. Tudo isso são decorativos. Decorativos para você realmente fazer um aniversário bem característico. O aniversário de criança tem que ser uma cor bem característica, né? Principalmente para dar aquele semblante, aquele ar, né? De um cenário bem infantil, bem ornamentado, bem decorado. E que possa realmente caracterizar o ambiente como um ambiente que está preparado para fazer esse evento infantil. Mais uma vez, estamos aqui mostrando, né? Mostrando aqui as embalagens. Mais uma vez, dizendo que a Sacobalas fica aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro, no centro da cidade de São Beredito, viu? No centro da cidade, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro. É uma loja bem ampla, uma loja que tem muitas variedades, muitos artigos. E vê aí o dia da criança. Dia 12 de outubro é o dia da criança. Então, se você tem seu filho, se você tem sua filha, traga eles para que eles possam realmente escolher essas guloseimas. Claro, você não pode dar todo dia, mas uma vez no ano, duas vezes no ano, com certeza você tem que matar a vontade do seu filho, fazer a alegria dele. Menino gosta muito de guloseimas, né? Ou guloseimas, também brinquedo. Você compra um brinquedo, tá certo? Para ele brincar e aí dá uma passadinha aqui. Bora, meu filho? Vou ali lhe mostrar um local que você vai apreciar, que você vai gostar. Tem muitas guloseimas que ele vai achar realmente fantástico. Inclusive, até as pessoas mais idosas, quando chegam aqui, ficam encantados com o que a gente tem aqui. Com a variedade de produtos que nós temos aqui. Muitos produtos, bombons, chocolates. Nós temos aí artigos para presentes, embalagens, tá certo? Tudo isso para deixar a festa da sua criançada bem característica, bem ornamentada. Daquele jeito que o seu filho, a sua filha vai gostar. Portanto, meu amigo, minha amiga, estamos aqui diretamente aqui da Sacobalas. Olha aí o pessoal fazendo aí um atendimento. Ali a Tamara atendendo aí a clientela. E lembrando mais uma vez, se você ainda não veio aqui, dá uma passadinha aqui. Dá uma passadinha aqui, conversa com a Tamara, qualquer uma das atendentes. E faz a checagem. Procura ver, procura conhecer. Procura ver realmente a qualidade dos produtos. Procura ver os preços, tá certo? Você vai adorar. Olha ali, o pessoal ali já escolhendo. Salgadinhos, né? Tem aqui. Você vai levar para os seus meninos, né? Você vai levar para os seus meninos, né, pessoal? Ah, é para a venda. Olha aqui, mais um aqui que está comprando, está fazendo as suas compras aqui. Como é o nome do senhor? É João Rita. Seu João, você mora onde? Eu aqui em Cidboa Vida, em Palavra Tulipa. Ah, tá certo. Então você vai comprar para o seu comércio? É, para o comérciozinho que eu tenho. Aí os meninos lá faltam pouco, é endoidar os pais. E quando chega? Papai me deu salgadinha. Eu quero saber como é que eles chegam lá, papai. Se não tiver o salgadinho, eles ficam tristes. Quando eu chego lá, que não tem isso aí, aquela cara feia, o que é que você vê? Aí quando tem salgadinha, aí eles ficam alegres, satisfeitos. Ficam aquela satisfação com a gente, quando eu chego. É que você vê como é. Tá certo. Até eu só acostumado, quando eu chego, eles correm lá atrás. De mim para ir para onde eu... Para poder comprar logo. Aí os pais que tiram uma moedinha no bolso, tem que dar logo. Exatamente. Porque senão eles ficam logo... Se não der, aí... Apurriando. Apurriando e fica chorando, enquanto não dá, não tem jeito. Tem que dar sim. Tá certo. Se não compra, eles ficam agoniando os pais. Se você compra, tem que agonhar de qualquer maneira, mas é bom agonhar quando tem. Agonhar quando não tem, fica ruim. Mas isso aqui é até que é uma boa, sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa que alimenta a criança e satisfaz a criança. Que coisa mais melhor do que a gente... A criança é diferente do adulto. Ele gosta dessas coisas. Já o adulto não gosta. Eu comi muito isso aqui. Isso aqui é bom, sabia? Eu pelo menos nunca comi também isso aqui, não. Eu vendo, mas não como. Você não come, não? Não, eu não como, não. Porque não... Paçoca de amendoim, você come? Paçoca de amendoim. É bom, não é? É gostoso. E é forte, né? Façoca de amendoim, tanto como velho, como também como menino. Como menino, exatamente. E é uma coisa boa porque alimento, tanto alimento pro sangue da gente, como qualquer pessoa que é bom. O preço aqui é bom também, né? O preço aqui, eu acho bom comprar aqui, porque as meninas são muito atendoras da gente. Atenção a gente, tanto a Tamara, como a Pamela, são as meninas especial. Eu gosto de comprar bastante aqui delas. Quando você vem comprar essas coisas, já sabe. Corre aqui no Sacobalas. Corre aqui no Sacobalas. Já estou acostumado com elas, elas estão acostumadas comigo. Quando eu chego, é aquela coisa. Tá certo. Então, mande um abraço aí pra criançada. Meninos, eu tô chegando aí com salgadinho. Daqui a pouco, pode aguardar que eu tô chegando, moçada. Com a criançada com pirulito. Vou levar pirulito, vou levar no círculo que eu gosto muito, vou levar chilito. Vou levar aquele bombomzinho também que eu adoro. O que é que você vê? Aí os pais ficam, cheita, meu Deus do céu. Lá vai me dor de cabeça de novo. Vou ter que arranjar. Mulher, procura logo ver o que é que tem aí de dinheiro aí que os meninos vão já endoidar. Porque o homem já tá trazendo pra cá, pra quitando a deda aqui. Tem uma molezinha, nós temos quatro meninos, quando ela chega, já é aquela ofensa pra eles. Parece que não tem almoço, não tem jantar, só aquela... Não, o menino não gosta mesmo de comida, mesmo de panela, não. Gosta mais essas coisas, né? Brincadeirinha. E aí, quando não tem isso aqui, eu já sei como é que ele sai. Ah, sai mal satisfeito. Aí a gente fica até magoado, porque criança tem que se fazer criança, né? Vocês sabem bem disso. Você já escutou alguma vez a Rádio Ibiapaba? Todo dia. Todo dia? Todo dia, você, o Júnior Ximente, o... Aqueles outros também, que eu acho bom o programa do menino, daquele pé de cerco é o nome dele. Ah, o Pedro Alves. Pedro Alves, sim. Inclusive, ele tá até agora lá. Ah. Um abraço pra ele, que você é ouvindo também, que vai nos ver. E pra todos os da Ibiapaba. Tá bom. Seu nome mais uma vez? João Rita. Seu João Vitor. Igualmente, seu João. Tudo de bom. Qualquer dia desse lá, eu vou lá, pra comer o salgadinho lá na sua quitana. Eu só conheci pelo celular, que a gente assiste o programa de vocês, né? Na tabla já dá, hein? Agora você tá conhecendo pessoalmente. E o Júnior Ximente também, com o tempo que ele trabalha, nunca os dias, assim, pessoalmente, como você tá vendo agora. Você não tá perdendo nada, não, viu? Se você não tiver ouvido isso, é gente boa, Júnior Ximente. Daqui a mais tarde, ele tá lá na rádio. Tá. Esse aqui, você sabe quem é? Não, por enquanto, eu tô conhecendo. É o Iracildo França. Ah, é assim. É o nosso novo integrante. Pronto. O novo integrante da rádio Ibiapaba. Vou dar um abraço lá no povo lá, viu? Valeu. Vou abraçar o senhor. Diga o menino lá, que arrocha lá. Atente lá os pais, pra poder comer isso aqui. E de meio dia pra tarde, nós estamos lá. E depois de duas, nós estamos na rádio do seu programa. Pronto. Aquele outro aqui, não. Conheciva. Sim. É o Lourão do Brega. Lourão do Brega. E o Lourão do Brega tem mesmo nome. Foi um prazer, viu? Tá, tudo de bom. Um abraço aí pra você. Bora mostrar ali a Tamara mais uma vez, pra gente poder encerrar aqui. Olha aí, pessoal. Depois a gente vem aqui pra mostrar mais, tá certo? O que é que tem aqui na Sacobalas. Sacobalas é o mais novo empreendimento que você vai encontrar aqui em São Benedito, aqui na rua Deputado Vicente Ribeiro. E o povo comprando, né? O povo comprando. Olha aí a Tamara aí. Ela disse que não vai falar não, porque tá com vergonha. Mas depois a gente vai conversar com ela direitinho, porque ela tá atendendo o pessoal aí, ó. Grande Tamara. Essa daí é a Tamara. Chegar por aqui, você procura ela. Ou então pode procurar uma das atendentes, que aí você vai realmente ser bem atendido. Viu, pessoal? Olha aí. Dia das Crianças. Dia 12 de outubro. Aproveita, dá uma passadinha aqui na Sacobalas e compra. Olha aí. Faça como o meu amigo aí. Agora há pouco eu conversei com ele. Ele leva sempre produtos daqui pra o seu comércio, tá certo? E aí o menino faz uma festa, menino. O menino faz uma festa. Então aproveita. Se você ainda não vende esses produtos que o menino gosta, no seu comércio, na sua quitanda, dá uma passadinha aqui, tá certo? Sacobalas é o nome da empresa, né? Que está especializada nessas guloseimas todas, né? É uma bomboniere. Aqui é uma bomboniere completa, recheada de tudo, viu? De tudo. Olha aí o homem ali do Cuscuz ali. Cuscuz com carne assada. Parece que é Cuscuz com carne assada. Então a gente aproveita. Olha aí. Olha aí. Lá vai ele ali. Então a gente aproveita pra finalizar aqui a nossa live, né? O nosso ao vivo aqui. Depois a gente vem mostrar mais, né? Sobre o que é que tem aqui de bom aqui na Sacobalas. É uma loja especializada nessa área de bomboniere. Completinha. Completinha. Aqui tem de tudo pra você comprar. E aí o dia das crianças, você traz aí a sua criançada, o seu menino, pra vir aqui desfrutar, né? Dessas coisas todas aqui que tem aqui a sua inteira disposição. É de Nardo Pinto mais uma vez e finalizando por aqui com imagens do nosso amigo Iracildo França. Um abraço e até daqui a pouco em outro local. Tchau. 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 Obrigado.